O Guarani massacrou. Graças a Marcos, o Palmeiras conseguiu um empate e é líder, mas o técnico Leão... Numa das raras investidas do Palmeiras, Edmundo cruzou e o Washington fez 1 a 0. O Guarani empatou no escanteio cobrado por Elvis. Fabiano dominou e girou com categoria. O jogo marcado pela emoção acabou manchado por uma agressão. O repórter da Rádio Central de Campinas, José Henrique Semedo, acusa o técnico Leão de dar um soco no rosto dele. Eu fiz outra colocação se ele gostou do jogo. Ele acabou não respondendo e me empurrou com o braço. Ele não me deu uma cotovelada, ele me empurrou me deslocando para trás com o braço. Eu virei para passar para o outro repórter que está cobrindo o Guarani e disse essa é a palavra do simpático Leão. Mas eu não percebi, ele estava atrás de mim, me virou com o braço, colocando o dedo no meu rosto e falou o que você disse? Eu disse que você é muito simpático. Aí ele me deu um soco na cara e me jogou no chão. Eu estava me dirigindo ao meu vestiário de trabalho. Quando eu saí, o rapaz veio, colocou o microfone na minha boca, bateu no meu dente. Primeira coisa, aí já caracteriza a primeira agressão. Segunda coisa, ele perguntou se eu estava satisfeito, eu olhei para ele, pus a mão nele, ele me mandou para aquele lugar. Na hora que eu pus a mão nele de novo, ele me deu um pontapé, está aqui. Então eu vou para a delegacia, para prestar queixa e fazer corpo delito. Antes do começo do segundo tempo, mais confusão. Na volta do vestiário, o Leão foi cercado pelos repórteres e houve empurra, empurra. Quando eu ia saindo ao vestiário, eu pedi dar licença para poder entrar. Vocês estavam mais postados do que vocês estão agora. Eu falei, dá licença e fui andando. Dois se atiraram ou caíram. Não tem nada a ver uma coisa com outra, foi um acidente, certo? E se entenderam errado, desculpe. Eu também desculpo por eles terem fechado a minha passagem, mas eu estava trabalhando. O técnico do Palmeiras deixou o estádio com a delegação e foi direto para o 5º Distrito Policial de Campinas. A chegada de Leão tumultuou a delegacia, tomada por jornalistas e curiosos. Foi um constrangimento para Leão e também para os jogadores. Eles tiveram que esperar dentro do ônibus, enquanto o técnico do Palmeiras dava explicações ao delegado de plantão. O repórter envolvido na agressão entrou logo depois e foi para outra sala contar a versão dele. Emerson Leão permaneceu no plantão policial durante uma hora e meia. No depoimento, ele disse que foi agredido primeiro e não reconheceu que deu um soco no repórter. Os dois foram incluídos na ocorrência como autores e, ao mesmo tempo, vítimas de lesão corporal. Leão deixou a delegacia a uma da manhã protegido por PMs e seguranças. Sem falar nada, entrou no ônibus e partiu com a delegação. O Palmeiras foi embora como líder do campeonato. Só não imaginava que a noite teria um desfecho tão lamentável.